Vamos lá de atração agora, eu vou ficando por aqui, eu volto na segunda, o programa foi corrido, mas é isso aqui mesmo. Ao vivo, Patrícia Moraes! Patrícia Moraes! Vamos lá, tchau! Canta demais! Essa é a barba original, meu amigo! Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei o solteiro de aliança com os Ninguém me contou e eu me olhei Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e depois Cê vem me buscar, te amando eu tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá Não sei onde, sumiu Fiquei só Até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais se enfrer Sinal Livre Muito aplausos! Sinal Livre Tchau! Tchau!